6 de setembro, sexta-feira, muito obrigada pela sua companhia. É a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. E na nossa edição de hoje tem reportagem especial sobre o desfile de 7 de setembro que acontece neste sábado em Caratinga, a programação completa. As informações sobre um homicídio registrado em Caratinga na manhã desta sexta-feira. A Kombi apresenta problema em freio e como forma de evitar um acidente mais grave, o motorista fez uma manobra e atingiu um portão de uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida. O motociclista colide na traseira de um automóvel no perímetro urbano da BR-116 em Caratinga. Preliminarmente, observe-se que o Gol estava fazendo um trabalho de verificação da via, estava em baixa velocidade e a moto colidiu na traseira, na lateral direita do veículo. Plantio de maconha deflagrado em uma ação conjunta entre as Polícias Militar de Minas Gerais e Espírito Santo. Um homem foi baleado nesta última quinta-feira no bairro Anápolis, em Caratinga, e a Polícia Militar trouxe mais informações sobre o caso. Autor e vítima detidos. A motivação realmente foi um pouco irrelevante, foi mais uma provocação que ele não suportou, ele resolveu tomar essa iniciativa. Impressionante e lamentável. Uma câmera flagra o momento em que um bandido atira contra um carro em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. As imagens viralizaram na internet. Em contagem, um veículo fica completamente destruído pelas chamas. Os bombeiros militares foram acionados. Mais de 90% de incêndios em vegetação são provocados por ação humana. O alerta é feito pelos bombeiros. Mais de 90% dos incêndios em vegetação são causados por ação humana. E o seu papel é muito importante nessa prevenção. E mais, tem a comemoração de um ano da Lugano, em Caratinga, oferecendo chocolates diretamente de gramado. Hoje a gente vai conhecer mais a chocolateria e a cafeteria. Muito felizes, eu acho que o balanço desse ano foi muito positivo. A gente veio trazer um clima diferente, a gente veio trazer os chocolates artesanais, esse café especial também, né? Então foi uma boa recepção do pessoal aqui de Caratinga. Que já são sucesso aqui na cidade de Caratinga e também em toda a região. E tem outras notícias do país, do estado, da cidade, da região, que você confere a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no super canal. Livre é o meu jeito de ser.